Bom dia, Magnani Sena do canal Havaianas Bordadas, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Telefone 031 99703 1173. Conceição, você pode entrar, pode entrar lá no, eu mandei meu WhatsApp pra você, pra você escolher o seu brinde, viu? Você vai escolher a Havaiana, as missadinhas e a agulha pra você fazer, você vai me falar qual o modelo que você quer fazer e aí eu vou mandar de brinde pra você, tá? Gente, deixa eu fechar a porta aqui, porque tem um barulho a construção aqui. Eu vou costurar com vocês hoje, o modelo que eu tô fazendo é esse, tá? Então eu vou costurar com vocês, essa redinha aqui, ó, que eu ensinei ontem, a técnica, eu falo métrica, é aquela técnica de rede, eles falam que é a técnica de gente, tá? Ela é maravilhosa. Então, as meninas me perguntam, e ontem eu gravei isso aqui e falei pra quem deixasse o comentário lá, a primeira pessoa, que eu já tenho essa redinha no canal, mas a outra redinha é diferente dessa, tá? Então, quem me respondeu foi a Conceição. Aí ela vai, eu já mandei o meu WhatsApp pra ela e ela vai, deixa eu ver se fica ruim ou bom, aí, fica ruim, né? Ela vai mandar meu, eu já mandei meu WhatsApp pra ela e ela vai escolher uma Havaiana e as missanguinhas pra ela customizar uma Havaiana de missanguinhas, tá? Aí eu tô aguardando, viu, Conceição? E muito obrigada por você assistir o meu vídeo até o final. Só ela que comentou, porque a pergunta, gente, ficou mais no final, entendeu? Aí, eu acho que, às vezes, comenta, né? A pessoa comenta, mas não assiste e não comenta. E muitas pessoas, pessoal, eu tava olhando no, lá no, lá no, lá nas configurações do meu YouTube, se você, se eu falar com vocês o tanto de gente que tem que assiste os meus vídeos, mas não se inscreve, faz isso não, pessoal. Se inscrever é tão simples, é só colocar lá, inscreve-se, tá? Já que vocês estão assistindo o meu vídeo, é porque você vocês gostam, né? Se inscreva lá, me dá uma força, todos os vídeos que eu assisto no YouTube, eu me inscrevo, sabe? Tem uns vídeos, eu tenho uns canais aí que eu sigo, de vários assuntos que eu gosto, tá? Eu faço questão, eu sou até membro de alguns. Então, todo mundo que tá assistindo, inscreve lá, tá bom? Me dá essa força. Essa, então, recado dado, pra ser membro, gente, vocês vão entrar no meu canal, quem é inscrito, necessariamente não é membro, tá? Inscrito não paga nada, mas pra ser membro, você vai pagar uma taxa de R$19,99, por quê? Você vai comprar a Havaiana Top, a Slim, a Square, a Flat, agora até que não tá, tem muitas cores não, sabe? Eu creio que vai vir coisa nova e mais o ano que vem. Então, pra ser membro, você compra, por exemplo, tem cidade aí que tá vendendo top de R$35,00, de R$32,00 e o meu preço é bastante interessante. Eu parcelo no cartão quatro vezes sem juros, seis vezes sem juros, dependendo da sua compra, eu posso parcelar de até dez vezes, doze sem juros, mas depende aí o valor que você vai comprar, tá? E sem juros mesmo. É interessante ser membro, mas não precisa, se você não quiser, não é obrigatório, tá? E hoje, eu vou costurar aqui com vocês como que eu faço essa costura, não esquecendo da Conceição, não esquecer de entrar em contato comigo, tá? Pra você receber seu brinde. Gente, chinelo branco, acabou de bordar, coloca no saquinho, tá? Coloca assim no saquinho, ó, pra evitar, porque o chinelo branco suja muito. Sempre você tá bordando, olha pra você ver, meus chinelos, outro dia a moça comprou comigo e ela me perguntou se meus chinelos são branquinhos. São sim, tá vendo? Tudo sob controle. Ó, você vai medir aqui, eu coloco mais ou menos aqui, você tá vendo que as havaianas originais tem um reloginho aqui, você pode colocar um pouquinho acima dele, a agulha número nove é extra longa, eu só uso ela, tá? E o nylon, o nylon é o vinho, eu costuro com o nylon 25. Ah, Megynan é fraco, não é não, tá? Eu não costuro com o nylon 35, você sabe por quê? Nem do 30 eu não gosto. Aí você põe uma linha assim, não põe muito grande, não? Deixa um pedaço pra lá, outro pra cá, pra você, se precisar, não ter emenda, tá? Um pedaço maior eu deixo aqui. Não gosto, gente. Quem costura, eu acho que o nylon 35, pra costurar atrás, fica muito, é, ó, aperta, tá? Ele não sai, ó, não sai. Aí você centraliza a sua redinha, tá vendo? Toda rede, todo esse material é feito com a preciosa. Eu só uso a preciosa. Vou agora começar a usar a miçanga tcheca e a miçanga, é, que eu falei com vocês, a milk, tá? Mas, gente, deixa eu explicar pra vocês. Essas miçangas é o seguinte, eu vou, eu comprei, eu, eu, aliás, eu aproveitei uma amiga que tava vindo, ó, aproveitei uma amiga que tava vindo e ela trouxe algumas cores pra mim. Mas, pra venda, esse ano eu não vou ter, tá? Somente ano que vem, ó. Desprendeu aqui a pontinha, você sobe, olha aqui, ó, sempre olhando atrás, pro ponto ficar bem pequenininho. Essa linha não quebra fácil. Você tá vendo que aqui no meiozinho, ó, tem uma miçanga? Você vai entrar nela, eu costuro assim, e vai descer lá na borracha. Desce. Não sei se esse barulho dessa máquina vai sair no vídeo. Ai, meu Deus, tá vendo? Aí, você entra aqui, bem pequenininho, aqui, ó, ó, puxou, subiu, entra nessa miçanguinha aqui do meio, ó, de uma pontinha com outra, e aqui você já pode descer, só. Pera aí, entra nela. Eu costuro assim, meus chinelos nunca deram problema de arrebentar, tá? Ó, viu? Aí, você vai segurando assim, ó, entra aqui, o meiozinho desse, e assim você vai, ó. Tá vendo? Ó. Depois, eu vou mostrar pra vocês como que fica a costura. Puxou. Vai colocando as pontinhas aqui bem. Tá vendo esse aqui? Você vai subir nele. Ó. A costura fica perfeita. E... Gente, olha só. Eu queria, enquanto eu fosse costurando aqui, vocês vão prestando atenção e vai... Eu... Gente, tudo subiu. Tudo tá muito caro. Uma sandália dessa aqui, olha, pra você ver. Eu gasto três dias, porque eu faço solado. Depois, eu faço essa alça aqui, ó, que é o girassol, que eu vou mostrar pra vocês também, tá? Ó. Vem aqui, porque eu acho que a costura, as meninas, tem muita dúvida. Tá vendo? Pelo amor de Deus. Vocês precisam. Eu só trabalho, eu não consigo. Eu já tentei várias vezes, mas... Quem consegue, eu dou os parabéns. Porque eu não consigo trabalhar com a miçanguinha chinesa. Eu não consigo. Então, vamos lá, ó. Costurei até aqui, que chegou uma pessoa aqui pra falar comigo. Eu tive que... Ó, vamos lá. Aqui no meiozinho, assim, ó. Ó. Você entra com sua agulha. Eu costuro assim, gente, tá? Eu acho que a costura... O que eu mais me preocupo no chinelo é o... É a costura. Porque... Duas coisas que me preocupam muito. Eu não gosto de emenda e nem costurar com o nylon 30 e nem com o nylon... Se você usar um nylon bom, não arrebenta. E outra coisa. Não usar emenda, por exemplo. Tira o nylon que não dê pra você fazer emenda, tá? Porque ninguém merece, né? Eu não gosto. Ainda mais esses trabalhos de miçanguinha. Não pode acontecer isso, porque se um trabalho... Eu acho que qualquer trabalho estraga, tem que... Tem que começar tudo de novo, né? Ó. Tá vendo? Esse nalho que eu uso, graças a Deus, muito me deu problema. Tá vendo como que eu vou ficar nessa pontinha linda e a redinha? Aí você vai. Eu vou fazer até o final aqui com vocês e na viradinha. Ó. Dá umas... Quem assistiu o vídeo, Conceição... Acho que é Conceição Santos o nome dela. Me chama no Zap, viu? Pra você levar seu brinde. Uma lembrança... Um mimo pra você. Pode me chamar. Falar assim, Magnani, eu quero fazer... O modelo você vai escolher. Vai pensando aí qual modelo que você quer fazer. Tá bom? Tá bom? E vamos, gente, ser membro lá do canal pra comprar a Vaiana Top. Preço bom. É só ir lá no... Tem um quadradinho escrito assim, membro. Você clica lá e se inscreve pra ser membro. Vai pedir o seu endereço e os dados do cartão. E o código postal é o seu CEP, tá? E outra coisa. Não pode... Não pode ser... Porque tem gente que fala assim, Magnani, eu não tenho cartão. Eu queria mandar os... Não, não adianta. Por quê? Tem que ser pelo YouTube. Porque eu não recebo, gente. Tudo pra mim, não. Entendeu? O YouTube fica com uma parte. Então, se vocês mandarem 20 reais os R$19,99 pra mim, vocês não vão ser considerados membro. Entendeu? E pra mim não é interessante. Eu quero ter membros no YouTube. Tá bom? Lá tem gente que fala... A maioria dos que gravam vídeos, gente, que pede pra ser membro, eles dão como recompensa pra vocês serem membro, é... Vídeos, né? Com exclusividade. Eu tava... Eu, o meu... Eu posso até colocar uns vídeos lá pra vocês com exclusividade, Mas... O... O... Pra ser membro, o objetivo mais importante é comprar... É... As Havaianas no Atacato, tá? É interessante. Não é um valor alto. As meninas que são membros estão adorando. Porque tá comprando Havaiana... Né? Ah, eu queria falar uma coisa com vocês também. Sobre o frete. O que que acontece? Minhas Havaianas já são com preço... Eu sei que é o preço bom, gente, porque eu... Eu pesquiso. Tá? Eu pesquiso bastante. Essa pontinha aqui, ó. Você deixa ela bem bonitinha aqui, viu? Porque ela vai aparecer. É o lugar mais barato de comprar Havaiana assim. Então... Tem gente que fala assim... Ah... Manda o frete grátis. Eu consigo pra algumas pessoas. Pra outras, não. Por quê? A pessoa não é membro. A pessoa quer pouca mercadoria. Compra uma vez na vida comigo. Não é aquela cliente assim, sabe? Assídua. Então... Pra mim vender mais barato e ainda pagar o frete... Não compensa. Vê se vocês me entendam. Tá? Porque eu acho que eu já... O nylon grudou, que eu vou ter que tirar isso, senão... Eu... Eu... Eu já dou... Eu já venho... Ó. Tá vendo? Aí, tudo que a gente fez desse lado, vocês vão fazer do outro lado. Olha como que fica a costura, gente. Ó. Tá vendo? Aí, eu vou passar pro lado de cá e costurar aqui tudo certinho, viu? E... É isso aí que eu costuro a redinha assim. Tá bom? Beijos e até a próxima aula. Depois... No próximo vídeo, eu vou falar sobre o frete grátis direito com vocês. Beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau.